Proverbos capítulo 30 e apenas o versículo 26 E vai dizer assim, os coelhos são um pouco débil E contudo fazem suas casas na voz O interessante não é que estamos aqui diante de um capítulo A qual por dito tem a palavra de avô E dentro desse capítulo são apresentadas várias coisas Mas o que me chama a atenção é que do versículo 24 até o 28 Salomão apresentou quatro animais bem pequenininhos A Bíblia vai dizer que são os mais simples e os mais fáceis de morrer na face da terra Contudo vamos ver que a primeira é a formiga O terceiro é a aranha O quarto é o gafanhoto E um desses é o coelho A qual vou ver símbolo, a qual olhei O que me chama a atenção é que por mais simples que ele é Por mais fáceis do que ele é Qualquer montadinha o coelho morre Mas a Bíblia diz que ele é dotado de sabedoria Só que o mais interessante é que a sabedoria que esse coelhinho tem É semelhante a mim e a sua nessa noite Por quê? Porque a Bíblia vai dizer Quando nós começamos a estudar Que quando esse coelho sente-se atingido ou ameaçado A primeira coisa que ele faz é entrar no meio da rocha Aleluia! Agora você vai e imagina esse coelho no meio do mato E quando ele deu um leão para o seu lado Para mim, ele entra dentro da rocha Eu estou me dando para você que Satanás Ele está tratando Como leva também na sua vida e na minha vida Mas nós vamos ser quando era a rocha Queja no Cristo e na natureza da noite Aleluia! Glória a Deus! Pela glória! Aleluia! Talvez o nome da Bíblia vai cair e vai morrer Mas a rocha tem uma pedra Aonde o campeão e você Aleluia, meu Deus! Aleluia, meu Deus! Você vai dar problema na sua palavra Deus tremendo, aleluia! É sempre que vai ser proteção É frágil, mas tem proteção Aleluia! Que interessante é o vento vindicar e nem a batida O povo vem do rei, leva a batida por quê? De um lado tem rocha, do outro tem rocha Vem com o vento da você E nessa noite, Cristo está Ao nosso lado dando vitória Aleluia, meu Deus! Vitória! 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 Vitória!